Me mostre a sua arma. Impressionante. Impressionante mesmo. Por essa você não esperava. Sem a minha chica, por que precisaria de alguém como eu? Eu já tenho tudo o que preciso. Mas eu queria você. Mas por quê? Você não é o único que entendeu o mal. Mas não se preocupe. Eu estou preparando algo para dividir com o mundo. Por enquanto, querer você ao meu lado tem que ser o bastante. Ninguém vem para o nosso grupo por ter habilidades especiais, senhor.